Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o sétimo ano do Colégio Emaús. Pessoal, nessa aula eu vou fazer a correção das atividades da aula anterior e nós vamos continuar com a matéria sobre a população brasileira. Página 70. Correção das páginas 70 e 73, vou começar pela página 70. Número 1. Qual foi o período mais intenso da migração interna ou interregional no Brasil? Esse período mais intenso, gente, foi durante a década de 1950 até por volta da década de 1980. É bom a gente lembrar que antes desse período, no final do século XIX, os fluxos migratórios também eram bastante intensos, principalmente saindo da região nordeste em direção à região centro-sul, principalmente à região sudeste, por conta do desenvolvimento econômico dessa região. Grandes contingentes da população nordestina migraram para o Rio de Janeiro, São Paulo e os estados sulinos, os estados do sul. É importante compreender que esse movimento é migratório, ocorreu em um período de pouca oferta de emprego em algumas regiões, sobretudo no nordeste, ao mesmo tempo em que houve um aumento da oferta de trabalho com a urbanização de cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. Então, essas cidades, elas estavam crescendo, elas estavam se urbanizando, a oferta de emprego nessas cidades, ela era maior. Então, era mais atrativo para as pessoas ir para a região sul, procurar umas melhores condições de vida lá na região sul. Só que, quando as pessoas chegam nessa região, é o que nós já conversamos, essas cidades, né, elas não vão ter uma infraestrutura para adequar toda essa população, para receber toda essa população, não vai ter emprego para todo mundo, não vai ter saneamento básico para todo mundo, não vai ter moradia para todo mundo. Então, grande parte dessa população que vem da região nordeste, vai morar nas áreas, nas regiões de periferia, se inserem no trabalho informal, no emprego informal, não é verdade? Por quê? Porque a estrutura dessas grandes cidades não atendem a toda a população. Dois, explique por que a intensa migração do nordeste para Rio de Janeiro e São Paulo praticamente se encerrou. Assim como, em meados da década de 50, a conjuntura favoreceu a migração do norte para o sul. A conjuntura é o momento, tá, gente? O momento da região sul, sudeste, de um desenvolvimento econômico, de um processo de urbanização. Nas últimas décadas, a expansão da oferta de mão de obra no norte do país contribuiu para que houvesse um grande, uma grande redução dos fluxos migratórios em direção ao sul. Ou seja, os fluxos migratórios que antes estavam direcionados para a região sudeste e região sul, agora eles vão ser direcionados, né, a partir desse período para a região norte, para a região centro-oeste, porque nessas regiões vão ter fatores mais atrativos para essas pessoas. grande oferta de mão de obra, grande oferta de emprego. A expansão da mão de obra, né, é uma maior oferta de emprego. Três, explique o que é a migração polinucleada que predomina hoje em dia no Brasil. Vamos tentar entender o termo, tá, gente? O significado do termo. Poli vem de quê? De muitos. Nucleada vem de núcleos. Então, eu explico o que é a migração polinucleada. É a migração para vários núcleos do Brasil, para as várias regiões do Brasil. São migrações de várias origens e para vários destinos. Do sul do país, especialmente Rio Grande do Sul, para o Brasil central e a Amazônia. Lembra que eu falei para vocês? Da expansão da fronteira agrícola. De nordestinos, retornando para o nordeste. A migração de retorno. E de nordestinos, indo para a Amazônia ou também para o sudeste. Porque, embora o fluxo migratório tenha reduzido para a região sudeste, não quer dizer que ele tenha deixado de existir. Que acabou. Que ninguém mais sai da região nordeste e vai para o sudeste. Vai. Só que em um menor fluxo. Número 4. Compare os mapas abaixo e responda as questões. Esses dois mapas, eles estão trazendo para a gente o quê? Os fluxos migratórios de 1950 a 1970 no Brasil. E os fluxos migratórios na década de 2000. O que a gente pode analisar a partir desses dois mapas, gente? Vamos observar pela legenda. Da região nordeste, observem, saia o maior fluxo. Da região nordeste em direção à região sudeste, à região sul. E em direção à região centro-oeste. A gente percebe também que tinha um fluxo da região sul para Rondônia. Para o estado da região norte do país. A gente observa também que tinha um fluxo migratório da região nordeste para a região norte. Principalmente estados de Pará e Amazonas. Em 2000, a gente consegue perceber uma inversão. Grande fluxo de pessoas saindo da região sudeste em direção à região nordeste. E grande fluxo de pessoas da região nordeste para a região norte. Então, a gente consegue perceber que o fluxo migratório interno brasileiro ficou muito mais dinâmico. Várias outras regiões começaram a receber fluxos de pessoas, migrantes. Lembrem-se do termo migrante. O que é migrar? Migrar é você deslocar-se. Fazer um deslocamento direcionado. É você mudar-se de uma cidade para outra. É você mudar-se de um país para outro. É você mudar-se de um município para outro. De uma região para outra. De um estado para outro. Essa mudança, gente, ela pode ser permanente, né? Ou pode ser temporária. Esse é o migrante. O emigrante é aquele que sai de um determinado local para ir para outro local. Então, emigrante é quem sai. O imigrante é quem chega. É quem está chegando em um determinado local. Letra A. Qual era o grande movimento migratório nas décadas de 1950 a 1970? De acordo com o mapa da região nordeste para a região sul, para a região sudeste, da região sul para a região norte e da região nordeste para a região... Era o fluxo migratório dos estados da região nordeste para o Rio de Janeiro, o estado sulinos e, principalmente, São Paulo. Comente os principais tipos de migração interna na década de 2000. Vamos lá. Vamos analisar o segundo mapa. É os principais fluxos. Região nordeste para a região nordeste. Região nordeste para a região norte. Região nordeste para a região sudeste. Região sudeste, ali, principalmente, de São Paulo para a região nordeste. de São Paulo para Minas Gerais, do Rio Grande do Sul para ali São Paulo, Paraná, de São Paulo para o Paraná, do Mato Grosso do Sul para o Mato Grosso, do Pará para Amazonas. De acordo com o mapa da década de 2000, há um fluxo do nordeste para o sudeste, mas também do sudeste para o nordeste. Da mesma forma, existe um fluxo de mão dupla nos dois sentidos, de São Paulo para Minas Gerais, do Rio Grande do Sul para o Paraná, de Mato Grosso do Sul para Mato Grosso, entre os estados nordestinos, entre os estados do norte, especialmente Amazonas e Pará, do nordeste para a Amazônia, de São Paulo para o Paraná e do Pará para o nordeste. Página 73. Observe os dois gráficos e responda as questões a seguir. Esses dois gráficos, gente, eles estão trazendo para a gente rendimento médio mensal por etnia e a taxa de desemprego por etnia. Os dois gráficos correspondem ao período de 2012 a 2017. Pelo primeiro gráfico, o que a gente pode perceber? É que os maiores rendimentos estão concentrados na população branca, posteriormente na população parda e preta. Na taxa de desemprego, a gente consegue analisar pelo gráfico que também a população branca é a população que sofre menos com o desemprego. Vamos ver as perguntas. No Brasil, há desigualdades nos rendimentos de acordo com a etnia? Justifique com base nos dados do gráfico. Com certeza. A gente vê essa desigualdade no gráfico, a gente vê essa desigualdade no dia a dia. Então, essa desigualdade de rendimentos, ela é assim, gritante, tá, pessoal? E é consequência, é uma consequência histórica da forma como aconteceu a abolição da escravidão aqui no Brasil. Como nós já comentamos, quando houve essa abolição, essas pessoas que conseguiram as suas liberdades a partir de muita luta e de muita resistência, né? Elas não tiveram nenhum direito, vamos dizer assim, assegurado, garantido, em uma condição, é garantida, para que elas dessem continuidade à sua vida, né? De forma independente, para que pudessem conseguir bons empregos. Então, é um fato histórico no Brasil. Segundo as dados do gráfico, durante o período de 2012 a 2017, o valor mensal da etnia branca sempre foi superior ao das demais etnias. Através da comparação dos dados apresentados, percebe-se que as desigualdades entre negros e brancos possuem razões históricas diversas, oriundas, sobretudo, da escravidão. Letra B. A taxa de desemprego no Brasil, no final de 2017, era bastante elevada. 13% da população economicamente ativa. Há desigualdades por etnia nessa taxa? Com certeza também, né gente? Sim, no final de 2017, enquanto a etnia branca apresentou uma taxa de desemprego de 10,3%, a população preta teve um percentual de 15,8%, enquanto a parda apresentou 15,1% de desemprego. Letra C. Qual era o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros no segundo trimestre de 2017? Em sua opinião, esse rendimento é razoável, baixo ou elevado? Converse com os colegas. O rendimento mensal dos trabalhadores brasileiros no segundo trimestre de 2017 era de R$ 2.104,00. Eu considero um rendimento baixo, gente, porque uma pessoa que quer estudar, uma pessoa que quer ter acesso à cultura, que quer ter acesso ao lazer, e ainda uma pessoa que paga aluguel que não tem residência própria, esse valor, ele é extremamente baixo. Agora você imagina que é uma pessoa, um trabalhador que tem 3, 4 dependentes, que é um trabalhador que tem 3, 4 crianças para tomar conta. Vocês acham que esse valor dá para sustentar a família, para manter a família durante o mês com qualidade, com padrão de vida com qualidade? Então, assim, a gente tem que analisar não só o valor em si, a gente tem que analisar são as situações. Cada situação é diferente, cada caso é um caso, né? Letra D. De 2012 a 2017, houve alguma mudança significativa das desigualdades de etnia nos quesitos rendimentos e taxa de desemprego? Justifique. Não, não houve mudança, gente, muito pelo contrário. Houve uma mudança, sim, mas uma mudança negativa. Apenas na taxa de desemprego, uma mudança que pode ser apontada como significativa foi a ampliação das desigualdades entre a população branca e as populações preta e parda. Ou seja, a população branca está conseguindo muito mais ascensão social que a população preta e a população parda. Então, assim, ainda é preciso fazer muito, pessoal, pela população brasileira, inclusive pela população negra e pela população parda. Finalizamos a nossa correção. Nós vamos dar continuidade da aula, na aula, gente, falando sobre a população brasileira. Vamos continuar falando sobre os indígenas. Gente, indígenas, o que a gente precisa saber sobre os indígenas? Que são povos tradicionais, que são povos extremamente importantes para a cultura brasileira. Eles fazem parte da identidade do Brasil, né? Quando os portugueses chegaram aqui no território, os indígenas já estavam aqui. Eles já tinham seus conhecimentos, né? Já tinham seus hábitos, sua cultura. Estima-se, gente, que exista hoje no Brasil aproximadamente 817 mil indígenas. Esse dado é bom, viu? Vocês anotarem. Em 2010, né? Atualmente, eles estão em torno de 900 mil, o que representa 0,5% da população brasileira. A maioria desses indígenas, eles estão concentrados na região norte, na Amazônia, tá? Cerca de 55% dessa população indígena está concentrada na região da Amazônia. Como vocês já sabem, esses povos indígenas, gente, eles têm culturas diferentes, idiomas diferentes também. Estima-se que essas etnias, né? Que esses povos indígenas, eles falam em cerca de 274 idiomas ou dialetos distintos. Foi constatado em 2016 pelo governo 315 diferentes etnias indígenas no país com 274 idiomas ou dialetos distintos. Existe grupos indígenas, inclusive, que não fizeram, que ainda não fizeram contato com a nossa sociedade, que estão isolados do nosso mundo, da nossa sociedade. Não quer dizer, gente, que eles sejam atrasados. Nada disso. Eles têm a sua vida, a sua cultura, a sua identidade. E é extremamente importante preservar esses povos, inclusive. E existem aqueles indígenas que estão integrados à nossa sociedade. Como assim integrados? São aqueles indígenas que falam o português, que vão à faculdade, que trabalham nas cidades, e também existem os grupos intermediários. Qual que é o grande problema que esses indígenas vêm enfrentando hoje, gente? É em relação à demarcação e proteção de suas terras. A gente tem que lembrar que esses povos, gente, eles vivem da floresta, eles vivem da terra. Eles retiram da natureza, da floresta, recursos, né, para a sua sobrevivência. Então, quando eles não têm sua terra protegida, da sua terra preservada, está havendo também a destruição de uma identidade, de um povo, de uma cultura. Então, é preciso a demarcação dessas terras, não só a demarcação, a proteção, inclusive. Porque, embora existam algumas reservas indígenas, algumas terras demarcadas, há muito conflito entre fazendeiros e indígenas, entre garimpeiros e indígenas. e nesses conflitos, nessas resistências indígenas, eles acabam sendo mortos, por conta dessa falta de respeito, né, em relação à sua propriedade, em relação ao seu território. Isso aqui é importante vocês anotarem também, ó, o grande problema dos povos indígenas no Brasil é o acesso e o reconhecimento de seu direito à posse da terra. Em 1973, o governo brasileiro criou o Estatuto do Índio e se comprometeu a demarcar todas as terras indígenas, estabelecer limites, reconhecê-los legalmente e garantir a sua proteção, em um prazo de cinco anos. Porém, pouco ainda foi feito, apenas 10% dos grupos indígenas aproximadamente tem suas terras demarcadas ou legalmente asseguradas, como a gente pode observar pelo mapa. Em 2018, havia 713 áreas indígenas no país que juntas correspondiam a cerca de 14% do território nacional. Só que pouco mais da metade dessas áreas indígenas, gente, é que estavam demarcadas e regularizadas. Então, a criação do Estatuto do Índio pelo governo, de fato, não cumpriu o objetivo, que era fazer a demarcação dessas terras. Os grupos étnicos derivados dos brancos e asiáticos. Os grupos étnicos, gente, são esses povos, são esses países que tiveram muitos migrantes que vieram aqui para o Brasil. Nós sabemos que de 1500 veio uma leva muito grande de portugueses, mas eles vieram colonizar o território. Nós vamos ver que eles fizeram outro movimento migratório, mas não, mas já para o Brasil país, e não mais Brasil colônia. Vamos lembrar que de 1580 a 1640, Portugal e Espanha estavam unidos. lembrem-se que nesse período Portugal, o reino de Portugal se enfraqueceu, o reino ficou sem um rei. Então, a Espanha, o governo da Espanha aproveitou e anexou Portugal. Então, formou-se a União Ibérica. Quando isso acontece, vão vir muitos espanhóis aqui para o território brasileiro. De 1630 a 1654, nós vamos ter a vinda de holandeses, que vão ficar um bom período ali na região nordeste. Eles vão permanecer aqui mesmo após os portugueses retomarem a área em uma disputa. Nos séculos 16 e 17, aportaram os franceses, ingleses e italianos. Durante o período de 1500 a 1822, contudo, os portugueses eram a maioria, tá, gente, desses migrantes estrangeiros. Os portugueses, gente, no conjunto dos europeus, eles constituem o grupo mais numeroso na formação étnica do Brasil. Eles são provenientes de várias províncias de Portugal e isso está relacionado ao processo de colonização do território brasileiro. Depois dos portugueses, os italianos vão formar o grupo branco mais numeroso que entrou no Brasil. Eles dirigiram-se principalmente para a região de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Pará e Rio de Janeiro. Os espanhóis representam o terceiro grupo mais numeroso. Outros grupos europeus, outros grupos brancos de origem europeia também vão se destacar, gente. São os alemães que vão vir para cá no século XIX, eslavos, holandeses, sírios e libaneses. E os japoneses? Dessa região, gente, do Extremo Oriente, os japoneses são os que, em termos numéricos, são os mais importantes para a população brasileira, são os que têm uma maior representatividade. Inclusive, em São Paulo, tem um bairro que chama-se Bairro da Liberdade e esse bairro, gente, ele é predominantemente de chineses e japoneses. Finalizamos, então, a nossa aula. Façam anotações no caderno, tá, pessoal? Registrem para fixar melhor o conteúdo. Tem algumas atividades para vocês fazerem para a gente fechar o capítulo. Páginas 76, 77, 78 e 79. Façam com bastante atenção. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula. E lembrem-se, juntos no caminho certo. E lembrem-se,